Estamos aqui com o cidadão Geraldo, que é pré-candidato a prefeito no município de Juarez Távara. Ele está aqui prestigiando uma inauguração aqui no município de Riachão do Bacamarte, mas é pré-candidato a prefeito no município de Juarez Távara. Geraldo, com relação à sua pré-candidatura, como você justifica essa iniciativa, esse desejo de conduzir os destinos de tão amado município de Juarez Távara? Ah, eu... Inicialmente eu quero dizer pra você que pra mim é um sonho na minha vida de poder fazer alguma coisa por alguém. E a razão de que eu sou um técnico de idade, de que eu fico no município, é por conhecer realmente a necessidade de ter hoje o nosso município. Ser muito carente e sentindo uma administração que não vem atendendo a ansiedade da população. E por eu conhecer abertamente a necessidade do público, da população, dos trabalhadores, e que eu venho da luta dos trabalhadores, então eu não poderia deixar esse espaço tão vazio porque não tivesse um cidadão que desse oportunidade ao cidadão de bem, ao cidadão de sua escolha de forma democrática. Muito bem. O governador Ricardo Coutinho, daqui a alguns instantes, estará presente aqui em Riachão do Bacamarca. Você como co-religionário também do PSB. Qual seria a sua reivindicação, um pedido ao governador também para Juarez Távara? Ao governador, a gente já sabe que é um grande governo, um governo que tem feito pra Paraíba toda, e então hoje a gente tem uma grande necessidade, é um sonho que Juarez Távara tem. Inclusive, logo mais, com uma equipe lá muito forte, mostrando ao governador a necessidade, clamando ao governador a necessidade de uma grande escola que é a nossa cidade. A nossa cidade tem um colégio de um adulto. Se você chegar lá, você conhecer a realidade, não só nós, mas qualquer autoridade desse estado vai entender a necessidade onde os alunados. É o sonho na vida. Um número de alunados muito grande e o espaço físico muito pequeno. Então, esse é o número um. Só sabe o governo Ricardo Coutinho, que é um governo que tem suas ações em todas as cidades da Paraíba. Então, pra Juarez Távara, deixo a nossa reivindicação, a reivindicação da população, a reivindicação da liderança. Em primeiro lugar, número um, é o colega do Maranhão. Obrigado.